Hoje eu levantei contente e vou visitar o meu irmão Vou rever meus velhos amigos e cheio de alegria o meu coração Imaginar meu avô giletiano passando e pialando e o jogo também Vou ficar uns dias por lá, talvez fique um ano inteiro Imaginar meu avô giletiano passando e pialando e o jogo também Vou ficar uns dias por lá, talvez fique um ano inteiro Vou ficar, jamais desista de tudo Nem chore por quem só fingiu Levanta a moral, segue em frente O tema é como que nunca existiu ação Mas não é simples da gente esquecer Mas como é que eu posso chorar Por lembrar de quem me faz sofrer Tá chegando as prendas aí, ó Vai dar vai, bicho Olha aí, ó Como é doce a gente gostar Mas não é simples da gente Aguenta, coração O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor A CIDADE NO BRASIL